Os meninos do samba chegou, o menino e a menina chegou, e a turma do samba chegou. Os meninos do samba chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou. Os meninos do samba chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou. Os meninos do samba chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou. Os meninos do samba chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou. Os meninos do samba chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou. Os meninos do samba chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou. Os meninos do samba chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou. Os meninos do samba chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou. Os meninos do samba chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou. Os meninos do samba chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou, o menino e a menina chegou. O menino e a menina chegou, 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 o menino e a menina chegou.